Música Olá viva, bem vindos ao Especial Autárquicas 2017 neste Jornal Litoral Extra. Na Palva de Varzim o PSD teve a maior vitória de sempre, já em Vila de Conta Elisa Ferraz arrasou como independente e arrasou os socialistas. O movimento Todos Somos Palveiros na Palva de Varzim do PSD arrancou a maior vitória de sempre nas autárquicas. Ars Pereira consegue uma vitória histórica com 57,71% dos votos, elegendo 7 vereadores, mais 2 do que em 2013. O Partido Socialista perde um vereadores ao arrecadar 19,1% dos votos. O CDS perde o vereadores no Executivo Palveiros ao totalizar apenas 7,57% dos votos. Para a Junta de Freguesia o PSD elegeu todos os candidatos a que concorreu. Na hora da vitória e ainda antes de contactar com a população, Ars Pereira falou aos jornalistas. É o melhor resultado que eu consegui alguma vez obter para a Câmara Municipal. Chegamos, portanto, aos 57%, 17 mil votos, temos 7 mandatos e o Partido Socialista tem 2 mandatos. Ganhamos também todas as juntas de freguesia com maioria absoluta. Digamos que estão reunidas as condições para fazermos um mandato tranquilo, para fazermos um mandato onde temos, naturalmente, um caderno de encargos enorme e podermos também fazer todos os investimentos que temos preparados em função das nossas candidaturas e dos nossos objetivos para os próximos 4 anos. É a afirmação do que já pretendia há 4 anos atrás. Há 4 anos atrás era a primeira vez que eu me candidatava. Naturalmente que tive um resultado que me permitiu ter uma maioria absoluta, mas, de qualquer forma, o trabalho que fizemos ao longo destes 4 anos vemos-lo agora amplamente reforçado e os poveiros deram-nos aqui uma palavra de grande incentivo para os próximos 4 anos. E depois a noite foi de festa com o discurso de Ars Pereira e também com a presença dos cantores poveiros e centenas e centenas de pessoas que quiseram vibrar com a vitória do PSD na Póvoa de Varzim. A estreia vamos todos lidar A estreia E há tanta gente a sorrir E temos a bola a sorrir E há a metade do Brasil A pouco merecer Quero a estreia Em Vila de Conde, Elisa Ferraz arrasou como independente e quebrou um muro socialista com mais de 40 anos. Elisa Ferraz avançou como independente e conseguiu uma extraordinária vitória nas autárquicas conseguindo a maioria absoluta O PS ficou pelos 31,93% e a coligação Mais Vila de Conde do PSD-CDS obteve 13,05% dos votos Uma derrota histórica para os socialistas Para a Assembleia Municipal de Vila de Conde Lúcio Ferreira o ex-deputado socialista regressa agora como presidente da Assembleia Municipal de Vila de Conde e eleito pela Nau nas listas de Elisa Ferraz A noite foi de festa para Elisa Ferraz já presidente da Câmara de Vila de Conde que abandonou as fileiras do Partido Socialista para concorrer como independente para a Nau Noite de festa agora seguem-se as tomadas de posse e 4 anos de trabalho para as equipas eleitas nos órgãos autárquicos do país e aí e aí e aí O que é isso?